Estamos aqui na frente do Austin Convention Center, que é onde estão rolando as principais palestras do evento. Ao lado aqui nós temos a Casa São Paulo, que também está participando do evento. Ontem nós assistimos uma série de palestras e eu me conectei muito com a primeira palestra, que estava o diretor do Museu de História Natural, falando desse papel do museu enquanto formação de comunidade, dos espaços nas cidades enquanto lugar para a comunidade. Junto dessa palestra tinha uma arquiteta que ajudou a construir um novo espaço do Museu de História Natural, onde ela falava muito sobre essa arquitetura que favorece as comunidades. E ela citou um exemplo muito bacana e que eu fiquei extremamente impactado, que é sobre um caso em Chicago, de delegacias que eles passaram a ter interação com a comunidade. Esse espaço de delegacia, que nem sempre é um espaço tão amistoso, e que eles conseguiram converter isso em um espaço onde a comunidade ocupa, com esporte, com arte, com uma série de questões que fazem sentido para aquela comunidade local. Depois nós também fomos para palestras sobre inteligência artificial, muito palestras sobre como as marcas se conectam com as artes e os artistas. E também finalizamos com uma palestra da Natura, com a diretora de ESG da Natura, falando sobre a bioeconomia e como a floresta, como a Amazônia, consegue fazer também a transformação econômica. E a partir do que tem lá naquela região, eles conseguem também ter geração de economia. E é isso. Prontos para hoje, mais uma jornada.